Salve, salve, devoto! Tamo junto, o Rap Show na área, deixa o like, se inscreva, não esqueça, ative o sininho de notificação. Lembrando aos senhores que este vídeo é um oferecimento de SpatBat, aqui você ganha muito mais e galera, utilize a aba promoções e você terá aí no seu primeiro depósito, no seu primeiro cadastro, 100% de bônus, se depositar 100 leva mais 100, se levar 200 leva mais 200, limite de 200 reais de bônus, não perca tempo SpatBat e quero te recomendar uma grana extra boa, mais boa, mais boa demais, que é a Lobo da Beto. Senhoras e senhores, os nossos especialistas, a nossa banca, manda todas as dicas no grupo de Telegram e hoje o cara tá voltando com tudo, doutor do Lobo. E aí o que que acontece? Ele pega todas as dicas, copia e cola, irmão. Não tem erro, ele vai pegar todas as dicas esportivas, ele vai copiar e colar você, né? Nesse caso. Então assim, é grana extra no seu bolso, eu tô trabalhando com a turma do Lobo da Beto, ontem a gente teve dois Reds, mas teve quatro Greens e os Greens superaram aí os Reds, então foi sensacional. Quer fazer grana extra de verdade, com tranquilidade, trabalhando pouco tempo por dia? É no Lobo da Beto. E meu amigo, se o Atlético é sua vida, a Arena MRV é sua casa, então não perca tempo, o quarto lote vai abrir agora, cadastre-se e compre a sua cadeira da Arena MRV. Não vai precisar entrar pra fila de ingresso e vai assistir todos os jogos do Galão. O link está na descrição, galera, vão pro vídeo, tá na capa, tá na tela o tema de hoje. Nicola Crava, reforço, e fala sobre Patrick. Vasco quer outro meia do Galo, outro, não é o Jair não, viu? Inimigo perde artilheiro, zagueiro briga pesada. E vamos falar sobre tudo isso e muito, muito mais pra vocês. Bom, senhoras e senhores, vamos começar aqui com Patrick. Senhoras e senhores, ontem, na live do Nicola, o mesmo confirmou, né, a novidade que nós temos, a informação que eu venho passando pra vocês há dias, que o negócio do Patrick não está cancelado. E segundo o jornalista Jorge Nicola, em sua live ontem, o negócio, inclusive, foi retomado, isso mesmo que você escutou nessa segunda-feira. Ou seja, passei a informação pra vocês na segunda-feira que o negócio não estava em resistência. O Nicola confirma a informação que o negócio está ativo e podemos ter. Inclusive, o empresário do Patrick, segundo o próprio Nicola, lembrou ao São Paulo o seguinte, que o Patrick recebe em torno de 20 mil por dia. E que esses pequenos dias que eles estão enrolando nessa negociação pra tentar receber 400, 500, 600 mil reais a mais, né, que vai acabar impactando aí nesse dinheiro. Então, que não vale a pena sofrer, portanto, pra chegar a um acordo rápido com o Galo. As coisas tendem a sair. Bom, tô esperando o acordo. Pra mim, o acordo é o melhor dos cenários. Quero que o Galão resolva isso de vez. Eu quero o Patrick no Galo. Acho que irá ajudar bastante. Não sei a sua opinião, gostaria de saber. Mas creio eu que o Patrick, jogando na meia-esquerda e tendo dentro do Atlético seis caras disputando posição no TAP, irmão. A coisa vai ser boa. Quando tem muita gente querendo a mesma vaga, tende-se o melhor a ficar no time. Bora pro próximo tema? Vem comigo! Senhoras e senhores, inimigo está fora. O inimigo foi embora. O inimigo não joga mais pelo cara bobo. É isso mesmo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a matéria, né? Aí, tá aí na tela pra vocês. Adversário do Atlético na Libertadores, cara bobo, pé de artilheiro. E aí, trata-se de Kelvin Viveros, que marcou 21 gols em 34 jogos pelo cara bobo. Ele foi negociado, tá? Foi negociado com o América de Cali. O América de Cali costuma fazer boas compras de bons jogadores, enfim. Então, mais um... Tipo assim, né? Pra nós é um reforço pra eles. É uma tristeza. Mas, cara, que bom. Quanto mais... Gente, o time da Venezuela é chato. Quanto melhor, mais fácil for, mais tranquilo for a passagem do Atlético, com goleada ainda por cima, falo pra vocês. Imaginem o primeiro jogo lá na Venezuela. Galão ganha de 2, 3 a 0. O jogo no Mineirão será fogo. Será sufocante. É jogo pra golear. E aí, o que que acontece? Aumenta galo na veia. Aumenta tudo, irmão. Então, isso é muito importante. Então, não perca tempo aí. Já aproveita e faz aí o seu pacote anual de ingresso. Tá disponível lá pra você fazer dar essa moral pro galão. Então, aí, o cara bobo perdeu o seu maior atacante. Sensacional notícia, não é mesmo? Bora pro próximo tema, senhoras e senhores? Bora lá! Gente do céu. Eu falei ontem. Betão ficou me zoando, perguntando. E aí, o negócio melou? Rapichou melou, rapaz. Melou. O negócio com o Natan está meladíssimo. Primeira coisa que você tem que saber é que o Vitor Lessa, ele, dá informação no começo de ontem que o Natan não apareceu e que isso criou um climão. Tá certo? Depois disso, né? O Fluminense ficou puto e colocou aí, ó, GE, matéria do GE, do Marcelo Gonçalves, falando o seguinte. Sumiço de Natan gera irritação no Fluminense, que desiste de renovar o contrato de empréstimo pro Atlético. Flu e Galo tinham acerto, mas meio não se apresentou pra um novo vínculo. Ou seja, perdemos um milhão de reais aí nessa brincadeira. E por fim, e por fim, o Central da Bola nos contou o seguinte, tá? Vasco da Gamba monitora imbróligo entre Fluminense, Atlético e Meia Natan. Clube pode avançar com proposta, caso sinta que as partes não estão chegando em um acordo breve. Senhoras e senhores, não vou mentir pra vocês, não. Tô sentindo o cheiro aqui, ó, de El Bigadon. Conhece o El Bigadon? El Bigadon? Vasco chega, fala pro Galo, ó, já fechou com o Fluminense? Não, ainda não. Pois é, cara, tá querendo ganhar um pouquinho mais, vem pra cá, o senhor pega uma comissão, o Galo ganhar o mesmo dinheiro que tá ganhando lá, uai, bora. E aí o que que acontece? Que o Galo não vai abrir mão de dinheiro, né? Então o Atlético pro Atlético tanto faz, e se o Vasco entrar na parada mesmo, que vá pro Vasco, de repente uma compra, o Atlético pode fazer até um negócio melhor que com o Fluminense. Tem crocodilagem, tem Bigadon, tem o Bigadon aí no meio. Mas eu acho que pro Atlético teve valia, acho que pro Atlético foi o melhor dos Senados. Acho que pro Atlético tinha que ser isso mesmo que aconteceu. É tocar o barco, é ter tranquilidade, é ter a tal da serenidade, tá certo? Que o Galo ainda tem como fazer negócio. Primeiro, se livrar do alto salário do Natan, 400 barão por mês. Segundo ponto, de repente uma venda pro Vasco. Coloca pro Vasco assim, ó, beleza, eu te empresto por tanto, mas o Vasco pode até querer comprar em vez de pegar emprestado, pode já querer resolver a situação. Quem sabe um negócio melhor sai pro Galo, não é mesmo? Vascão, esquece o Jair, foca no Natan! Gente, vamos falar da briga por zagueiro que está acontecendo aqui no futebol brasileiro. Afinal de contas, nós estamos disputando, é com o Vascão também aí. Parece que o Botafogo também tá na área. Trata-se aí do zagueiro Kaique Rocha, jogador da Sampdoria. Ontem fiz o vídeo, bombou, graças a Deus, e hoje estou trazendo novidade. Segunda informação que eu pude apurar, vão dizer que não interessa, mas realmente o jogador interessa, só que o Vasco tá mais forte na parada, pois os caras acabaram de fechar com o zagueiro, que era até do Corinthians, esqueci o nome dele, e estão oferecendo pro Kaique em mundos e fundos e tal. E parece que ele tá querendo ir tomar o caminho do Rio de Janeiro, todos sabem, ele começou na base de Santos. O Atlético tem um projeto mais interessante, mas aqui ele disputaria a posição, seria mais uma aposta do Atlético, não um jogador pra chegar e assumir, seria uma aposta de longo prazo. Então assim, devemos perder essa disputa pro Vasco. O Vasco está desesperado no mercado, como todos vocês sabem, o Vasco necessita de reforços e tá nessa busca desenfriada. Então vamos ver o que que acontece nas cenas dos próximos capítulos, vamos ver aí como será o comportamento de Kaique. Mas é o que tudo indica, nós vamos perder a parada e ele vai acabar indo pro Vasco, tá certo? Bora pro próximo e último tema do nosso vídeo? Vem comigo! Gente, o Nicola, além de confirmar a informação do Patrick, confirmou a informação que eu venho passando pros senhores há alguns dias de que Igor Gomes é jogador do Galo. Tá confirmado, ele já cravou, tá certo? Lá em São Paulo também já dão como líquido certo a vinda dele. E o mais importante que o Nicola cravou ontem, que é o que eu estou falando com vocês o tempo todo. O Nicola confirmou que o São Paulo queria 15%, o Atlético falou, não vou dar 15%, dou o 10% e se encher o saco demais, não vou apagar é nada, eu não vou dar nada. Chega que em março ele vira meu jogador. Tá certo? Já tá pré-assinado, já tá tudo certo, não teve furada de olho, vocês é que não correram com o trâmite. E eu aproveitei a oportunidade em novembro. Lembrando que o contrato dele acabaria dia 30 de março, então março inteiro, fevereiro inteiro, janeiro inteiro, dezembro inteiro, novembro inteiro e outubro inteiro. Ou seja, deram mole, foram meses e meses de mole e poderiam ter resolvido em outubro e antes disso não resolveu. Por quê? Porque ele não queria ficar, ele queria sair fora. Igor Gomes chega no Atlético ganhando um salário bem interessante, tá certo? Não vai ganhar pouco, a verdade é essa. É o custo de você ter um jogador de um certo quilate gratuitamente. Igor Gomes vem pra titularidade do Atlético? Não, vem pra disputar a posição. Tem condições de ser titular? Claro que tem. Já foi chamado de próximo cacá lá no São Paulo. A galera do São Paulo mesmo gostava muito dele, dizia que ele era mal escalado e dizia que ele era um garoto muito talentoso. Quem fala isso é o pessoal do Tricolor, como é que é o nome? Agora me explica, Tricolor sei lá o que, não é Raiz Tricolor não, é outro lá. Tricolor sei lá o que, inclusive também o rapaz que foi lá no debate alvinegro, que é amigo do Beto, sei lá, São Paulo de Ferro, alguma coisa assim, também disse. Me perdão, tá esquecendo os nomes aqui, cabeça aqui é ruim. Mas enfim, mais um negócio fechado, mais um jogador sacramentado chegando no Galo, tá cravado e vamos ver. Gente, Patrick vai ser jogador ainda do Atlético, no Galo ainda vai contratar um lateral, um zagueiro de, um zagueiro do lado esquerdo. E aí o Galo vai amansar, vai ter muita sondagem ainda e se tiver oportunidade de mercado do Galo Flau. Situação financeira do Galo é horrível e terrível. Não tá fácil pra ninguém, mas temos que ter tranquilidade. Gostou do short que eu soltei ontem? Aqui vai aparecer o vídeo do meu novo canal, se você tiver interesse, vai lá, que lá é um canal de resenha política, economia, mundo, eu falo de tudo. Cara, e tá muito interessante, o canal tá muito legal. Meu vídeo ontem do FGTS tem 500 inscritos, o canal já deu 3.500 visualizações. Mas outros vídeos não dão tanto. Mas me dá essa moral, você que me acompanha aqui, se inscreva lá, você vai gostar, rapaz. Eu sou um cara que gosta do Estado. Do resto eu gosto, rapaz. Direita nem esquerda, pra mim o Estado tinha que acabar. Um grande abraço pra todos vocês, fiquem com Deus. Beijo no coração e tamo junto. Até daqui a pouquinho no debate. Alve Negro. Valeu! Tchau! Tchau! E aí